O vereador Boanerj analisou a indicação de uma lei que faz com que a prefeitura forneça arquitetos e engenheiros para regularizar imóveis já construídos no município. Esse projeto, uma vez aprovado, ele vai complicar a vida da construção civil, dos construtores, porque o planejamento, sabidamente, já é complicado lá. A gente sabe que, então, o prefeito precisa saber disso, que ele precisa investir lá no planejamento para fazer uma força-tarefa, em forma de mutirão que seja, não é, vereador Douglas? Para que a gente não penalize a construção civil, os empresários ou não, as pessoas que vão lá para tratar dos seus projetos, que já é bastante moroso lá.